E aí meu povo Aguinha pra hidratar Pessoal já deixou Ginga, casfui Esfriando Enquanto eu tomava meu banho Já não tá queimando a língua Não pode queimar a língua, né? Puts Queimar minha língua aí Vai haver muito desafeto Feminino no mundo, cara Muitas pessoas nessas estradas Dessa língua Enfim Vamos tentar fazer um vídeo rapidinho aqui Jogar Ralph Lives Tem um garganto aqui Logo de cara A gente vai detonar ele E... Sei lá, vamos jogar umas meia hora aí E ver o que mais que esse jogo vai tacar em nós Só falta jogar a mãe Se jogasse uma mãe aqui em nós Seria bom, né? Ai, não, não Apertei Eu tava tentando Desembaraçar meu mouse Caralho Eu apertei aqui Gastei bala Não é brincadeira, não Ó o bichão aí, ó Bom Eu tenho um míssil Eu vou gastar Munição desse aqui, cara Bicho tá aqui, brabo Vou gastar metade dessa arma, tá? Bora lá É, mano Parece que não vai ter muita... Parece que não tá tendo muita eficiência, né? Eu não quero gastar meus míssil tudo nele Tem essas granadas aqui, ó Caraca Não, o bicho não morre agora Bora tentar com a besta Lá ele Morre aí, meu rei Pelo amor de Deus Ai Bom Pelo menos tem essa parede aqui Que tá facilitando o serviço pra nós, né? Cara Eu tô tendo a leve impressão De que isso não tá funcionando GG, pai Ganhamos Batamos o garganta Até que foi mais fácil aí no esquema... Olha só Esquema do scrape aqui, né? Pô Caralho Eu tenho essa... Quadrado, hein? Ó Bala 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 Esquema do scrape Vem, você vence qualquer um, cara Tem uma parada ali embaixo, não tem, ó Tem uma parada aqui Porra, essa Será que era pra gente lutar com ele aqui E detonar esses carros? Uma arma, tá vendo? Dá pra catar Bom Por causa da nossa skill tremenda Por causa do nosso QI alto Nem Perdemos vida aqui, cara A gente simplesmente ganhou na... Na experiência, né? Simplesmente ganhamos na experiência Eu acho que seria mais divertido se eu tivesse saído e tentasse meter porrada nele Mas também ia morrer pra caralho E sei lá, né? Não precisa, né? O interesse meu aqui é pela história do jogo Não é de fazer altas gameplay Sinistra Bora ver esse aqui Do nosso colega Pô, eu gosto tanto desses guardinhos, bicho Eu acho que é pra pular lá, ó Realmente era pra pular aqui Tá Ó Não dá pra pular lá em cima Talvez se eu pular nesse negócio eu consiga cair ali em cima Mas não tem nada ali, né? Tem como eu cair nesse negócio de água E subir, né? Ai Ah, tá safe Bora ver aqui Ai, ó Aí é foda, né? Caralho, vai foder nós Ah, moleque Entendi Eu vou ter que usar isso aqui pra detonar alguma coisa Que eu ainda não sei o que Bora tentar descobrir aqui O que que a gente tem que bombardear Porra, o exército desistiu e vai bombardear tudo, cara? Que esfresco, né? São só uns alienígenas e um cientista Gordo Gordo homem livre Gordo homem livre Tá atacando o terror neles Botou o exército pra correr Eu acho que eu tenho que detonar aquela torre Ou esse portão É o que eu acho Eu ainda tenho que entender qual que é o esquema desse Porra, como é que eu vou subir? Não tem como, né? Peraí É, vai ter que ser pelo bagulho alienígena, né? E pra subir nessa torre? Será que tem necessidade de subir nessa torre? Pra que que tem essa parada? Ah, esse aqui não é uma parada de pular Que doideira, né? Ó Ah, da hora, filho Bora ver Ah, moleque Isso aqui é muito QI, cara É muito QI envolvido É muito QI envolvido Muito pra direita, né? Muito pra direita aqui Bora ver agora Ah, foi em cima Fala pra mim Fala pra mim que eu não fui em cima Que eu te mato Caralho Que doideira, meu Gostei dessa porra, mano Porra, se pudesse usar isso aqui na base inteira, mano Ia ser mó gostoso Fala se não ia Ia ser mó da hora se desse pra usar na base inteira Pronto GG GG Todos os nossos problemas acabaram Não vem falar que eu vi tutorial no YouTube, não Porque eu não vi, tá? Foda-se Tomar no cu Tem um portão aqui ainda A prova definitiva que eu não vi tutorial no YouTube Aí você vai falar que eu só vim aqui pra fingir Mas não, cara Eu não tô fingindo Porra, tomar no cu Ei, desgraça Ah, o cara é mestre, filho Ô, o cara é mestre, olha só Não dá, mano Não tem como você solar meu QI, filho O que é isso? Puta que pariu Puta que pariu Corre, meu Corre, desgraça Taca a mãe logo, pô Taca a mãe que nós gosta Não dá pra ver aqui Não dá Será que eu tenho que correr E essa porra vai desabar na minha cabeça? Não sei Esqueça-me, Freeman Caralho 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 Ok Pudeu, cara Pudeu, cara Porra, é essa, mano? Não mata o guarda Desgraça Não me mata o guarda Não me mata Caralho Caralho, matou o guardinha Meu viado Dá não, filho Tá muito foda Isso aqui Ai, desgraça Demônio Olha essa porra Pega aí Pega aí Pega aí Porra, me acertou No Metal Pega que Não tira diagnostica Vão Pega aí De barato Morrer Um information Mont 하 seca. Que porra é essa, mano? Que porra é essa que o cara tá botando na minha cara aqui? Ah, eu não acredito. Ai, meu Deus, é uma mão. É uma mão, cara. Eu achei que ele tava me estuprando. Mas ele tá só me comendo mesmo. Caralho, que coisa bizarra, velho, o bicho tá me comendo. Bom, pelo menos é melhor ser comido do que aquela outra coisa lá que eu achei que seria, né? Muito mais digno. Pois é, né? Eu me pergunto se aqueles caras não ter feito uma zona maior do que essa. Pois é, né? Você tá vivo. É o que importa. Mano. puta que pariu, cara. Mã-mã! Puta que pariu, cara. Agora estamos esperto. Fica aí, cara. Vai, brinca com nós. Cadê o guardinha? Nego, você tá vivo ainda bem. Tudo que eu tenho um acompanhamento que eu tiro ao alvo vai valer a pena hoje. Pois é, você tem que ficar vivo aí, tá? Também eu vou te esquimar. Uma coisa morreu por aqui. Não. Você peidou, cara. Tem que pariu. Eu não vou te esquimar. Você fica aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não tenho. Acho que foi quando eu apertei esse computador que saiu os... As metralhadoras ali. Alienígena não, né? Nossa. Humanas. O que que tem aqui embaixo? O que é essa, gente? Ai, não. É os demoní? É os demoní, cara. É os demon... É os demoní, essa porra. Tem que tomar muito cuidado pra eles. Deixa eu ver o que tem aqui nessa sala. Não vou conseguir subir. Boa. Munição pra arma... Munição pra aquela arma loucona lá. Ó, vida. Cara, que tenso. Esses buchos são demoní. Não, cara. Ó. Olha só, velho. Não dá pra eu chamar o elevos. Ai, time. E agora? Dá pra eu quebrar isso aqui? Eu sei. Tenho medo de sair aqueles demoní aqui. Ih, tem mais aqui, ó. Ó. Me dizem. Mas, não? Me dizem. Tá. Me dizem. Eu achei que eu ia conseguir Matar eles assim Desgraçado Olha Ele foi detonado por eles Foi detonado, cara, ó Ó, e ficou uma caveira humana no lugar Cara, isso aqui é munição Tá aberto Oi Escapei Caralho, mano Caralho Que grande Merda, isso Vamos aí, ó Mami Parece que não está tendo influência Tá com essa pinha aí, cara Eu tô curioso, eu gosto de explorar o local, Alex Vocês sabem que eu sou o exime explorador desta merda Sou curioso As questões filosóficas e empíricas do game me intrigam E eu sei que não tem coisa aqui Engraçado que o alienígena, cravo, não usou para alienígena, né? Isso não deveria acontecer Porra 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 Ai, caralho Ai, caralho Que agonia, velho Nossa, olha Esse pedaço de carne aqui Arrumadura Gente, pra que que tem esse negócio aqui Isso não é pra nós subir lá em cima, né? Vida Tem mais vida lá, craiz Aguente aí, que a gente vai pegar Não é, cara O que o que é isso? Caramba, vai E ali tem mais granada alienígena, tá vendo? Peguemos Aqui não dá pra nós detonar E também não vai acontecer nada de ruim Ó, ó o bichão aí Beleza, agora é só a gente voltar e encher a vida, né? Encher a vida e voltar lá pra aquele negócio entrar naquela escutida Tem mais vida ali pra trás também Vamos tomar um café aqui Ih, nem deu tempo Ai Ginga, casfui Bebam, ginga, casfui Ai, que medo de cair nessa escada, cara Caralho Será que vai ter o que aqui embaixo esperando a gente, hein? Não demora Ele tá atirando em quem? Agora tá atirando em mim Era pra eu ter atirado logo, hein? Urra Eu sempre fico pensando Será que tá atirando no inimigo meu? Ih, tava atirando Esse aqui é alienígena Oeste? Oeste? Oeste não sei o que é oeste Não em inglês Putz Não tem nada aqui, né? Vou apontar aqui, ó Demônio Sabia que ia ter um do meu lado Já fudeu com a minha armadura É, parece que eu não posso quebrar essa caixa É porque eu vou precisar dela, né? Fala se não é Pô, louco Metei uma bicuda na porra da caixa Não dá pra passar ali Dá pra passar naquele, ó Fasquei Fasquei Bom, parece que aqui embaixo A gente não tá tendo problema Com bombardeio Parece que a gente chegou Numa parte que a estrutura é sólida Demônio, sai daqui Não, morre Não Não Para, porra Deixa eu em paz Eu vou morrer Eu vou morrer, cara Não tem lugar pra eu correr Para, caralho Para, me deixa em paz Não Ai, meu Deus Como que esse bicho entrou aqui Se é tudo fechado, cara? Olha só o demônio Primeira vez que eu fui morto por essa merda Porque não tinha pra onde eu correr Cacete Onde é mesmo? Foi aqui? Foi aqui que eu entrei e fui de base? Para, cara Para, porra Olha o caçaco Caralho, olha o caçaco, porra Sai, demônio Caralho, o bicho bate, o bicho vira O bicho rodopia Capelão da desgraça Vai tomar no cu aí Fica aí, você Vou matar você, não Vou rir E agora, nego? Ai, fogo Não, é vapor Ai, calma Eu sei que tá decaindo Eu tô tomando porrada Olha, dá pra acertar os peixinhos agora? Atualizou o jogo, né? Agora parece que tá O que é isso? Os bichos estão me matando Caralho, velho Eles estão me batendo Essas porrinhas aí estão me batendo, cara Deixa eu tentar sair daqui logo Porra, o que tá acontecendo que eu não consigo ir? Eita, porra Não Caralho, de um lado tem uma porra Do outro Gente, me ajuda, cara Puta que pariu Ai, caralho Mama Me mama aqui, seu arrombado Mas e agora, cara? Eu tô com 11 de HP Não, não cai na água Caralho, não cai na água Quer morrer Cadê esse bicho? Espero que você tenha morrido Caralho, meu Cara, para, cara Que isso, velho Puta que pariu Ah, meu Deus Eu declaro esse jogo O maior que o jogo Fundo da puta da história Morri Não morri Olha os crecos me comendo aí, velho Tá mais no cu Tá mais no cu desse jogo Deixa eu pa Puta que pariu, cara Se esconde Puta 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 Não precisa dessa brutalidade toda Comigo, velho Você tá querendo que eu não jogo o seu jogo? O seu jogo, né? O seu desenvolvedor é foda, cara Não quer que nós jogue o seu jogo Não quer que nós jogue o seu jogo Puta 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 Aqui é o seguinte, ó Pega o dedo Pega o dedo Pega o dedo Puta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que eu vou ficar com a M16 na mão, que é mais versátil. Aparentemente tá tranquilo. Eu não quero encostar nessa palavra. Será que é alguma coisa do pesquinha? É uma armadura. Tem um monstro aqui na esquerda. Ah, mano, que bicho ligeiro, cara. Na hora que eu virei, já tava. Ah, mano, que bicho ligeiro da porra. O velão virado é uma desgraça. Ah, não, velho. Qual é? O jogo dá um descanso pra nós. Bora tacar a pau. Entrou no mundo agora também. Quem ganhou? Tá safe. Não, não me diga. Não me diga que vamos pegar um tanque, cara. Cara, olha a musiquinha. Olha o rockzinho tocando. Ah, meu Deus do céu. Vou pegar um tanque. Ah, não, cara. Não. Não, cara. O que é isso, velho? Vamos passar a mão no tanque? Caralho. Vamos passar a mão no tanque. E parece que tem um bicho aqui, velho. Eu acho que é o mesmo barulho que a gente tava ouvindo antes. Caralho. Vamos passar a mão no tanque, menor. Puta que pariu. Deixa eu ver, ó. Dá pra usar a metrata. Bora lá. O que eu quero pegar é o bichão. Peraí que eu já me desanimei. Eu não consigo entrar? É isso mesmo? Eu não consigo entrar nele? Ai. De novo. Ai, para. Para, demônio. A alegria de pobre dura pouco. Porra. Porra, cara. Ah, eu fiquei tão decepcionado agora, bicho. Porra. O que é, velho? O que é, jogo? Como é que você me mostra de pé aqui aberto? E aí você não deixa eu usar, cara? Puta que pariu. Ah, vai tomar no seu... Não, 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 não. Para, 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 para. Ai. Desgraça. Peraí que vai ter o teu. O que é isso? Para, tem mais, velho? Bicho, a perona não dá desgraça. Esquiva, esquiva, esquiva. Porra. Tá bom. Chega de gastar nossos míssil. Pessoal. Putz. Tô com pouco agora. Pouco míssil. Pouca vida. Zero armadura. Combinação perfeita, né? Essa aqui era a porta lá de dentro. E essa coluna caída aqui? Nada. Eu tô com o maior pressentimento, velho. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô gravando. 40 minutos. Cara, já tá bom, né? Já tá bom de gameplay. Então, é o seguinte, cara, ó. A gente foi extremamente decepcionado com esse tanque aqui. Extremamente decepcionado. Fomos tão decepcionados que olha o que eu vou fazer com esse tanque aqui. Vai se fuder seu tanto desgraçado. Toma. Vai, não explode, hein? É o seguinte, galera. Usamos essa porra desse tanque pra abrir a porta. A gente se fudou pra caralho lá no tuba. Mas hoje foi divertido. Matamos mais um garganto, ó. Caralho, velho. Teve tanta coisa hoje. E aí, agora eu tô com cagaço de entrar nessa porra dessa porta aqui. Vai ficar pro próximo episódio. Aí, no próximo episódio, a gente vai entrar aí e ver o que porra tem aí. Tá com cara de que não é coisa que presta. Carregar as armas aqui, né? A gente já vai vendo como é que dá as armas. O míssil tá quase vazio. Isso aqui tá quase cheia. Essa aqui é infinita. Bonita. Tamo com todas as granadas do jogo. E a que eu mais gosto, que é esse bichinho lazarento. Tamo junto aí, cara. Valeu por assistir... Valeu por assistir até aqui. Dá um like aí. Comenta alguma coisa da hora. E até a próxima. Valeu. Fui. 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 Amém.